E aí, molecada! Mais um videozinho do Lemon City BE para vocês! Bora, bora! Vamos até o centro! Olha o tamanho da magrelinha em cima da moto, véi! Meio quilo de gente! Vamos lá, primeiro amor! Segundo pra terceiro, ele conseguiu bater! O que é que eu estou te malando, véi? Ah, o que é que eu estou te malando, véi? Isso é louco! Agora que eu descobri isso na minha moto... Ah, moleque louco! Que que esse tipo está te malando, véi! Olha lá! Tá com fome? Tá com fome! 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 Que que esse tipo está te malando, véi! Isso é louco, tio! Eita! Hoje tem motão por aqui, véi! O arnetão, véi! Vai dar pano pra manga essa porra! Sentiu algo estranho na minha moto! Eita! Aqui é street, porra! Toma, tio! Pau no arnetão, porra! Pau no arnetão, porra! Pau no arnetão, teve hoje! Hehehehe! Tava a gente pegar o cigarro e dar pau no arroente! Vamos dar pau no arroente! Vamos dar pau no arroente! Carai! E o Lima fez uma curvinha da hora lá também, hein! Pode vir em xj, pode vir em arroente, pode ver o que foi, porra! E vai para o... E vai para o... Quase perece, ô vaca! E vai para o... Pode vir em arroente, pode vir em 299, pode vir o que foi, véi! É pau! É pau! Haha, zoei! Cê é louco, tio! O Kikishif tá te malando, teu! É nice! Haha! Mas vai da Curitibana! E aí? 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 O Kikishif tu é teu tio malandro, velho! Sá é louco tio? Roda, tia, sai do celular, caralho Que que é shifter de malandro, moleque Vem X-Jatinha, vem Rornetão, vamos tirar um rachão Vem todo mundo, vem, vem, vem que vem E ativou o CGZ dentro dele hoje Vem, 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 vem Então é isso aí galerinha, até o próximo vídeo Fui, é nice